Bendita a palavra do Senhor. E nós vamos para a nossa meditação e reflexão nesta noite, abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Acompanhe, por favor, a leitura do verso 13 até o verso 20. E assim diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, ou Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizês que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, Porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino e dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, podem sentar, vamos pulvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, da terra, Criador dos anjos, Criador de tudo que possa existir, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus gracioso, grandioso, maravilhoso em poder, santidade, justiça, glória, fidelidade, bondade, louvamos o teu nome, Senhor. Por nos reunirmos aqui, com liberdade que o Senhor mesmo nos concede, vir com nossas famílias, adorar o teu santo e glorioso nome. Nos alegramos, ó Deus, de estarmos na tua presença, mas queremos te agradecer especialmente pelo privilégio de termos a tua palavra. Acabamos de leila, ó Senhor, a palavra que mesmo inspiraste, preservaste, a palavra que o Espírito Santo usa para aplicar e ensinar das verdades das nossas vidas. E agora, diante da tua palavra, aberta e lida, ó Senhor, suplicamos a tua graça e misericórdia para que os olhos dos nossos entendimentos sejam abertos, para que o ensino dela brota, possa atingir nossas mentes e corações. darmos um coração ávido para te ouvir, ó Senhor. Darmos agora uma disposição mental para atentar para a tua palavra. Me abençoa, ó Senhor, ser misericordioso, gracioso. Fala o meu, fala os nossos corações, por amor de Jesus, no nome de quem te oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos, todos nós, queiramos ou não, quer tenhamos o discernimento que temos, todos nós estamos inseridos num clima de comemoração. A inevitável, nas ruas, nas nossas profissões, nós estamos todos envolvidos com uma data que se comemora o Natal. Por mais tradição que seja, essa data, ela nos envolve de tal forma, por uma razão, talvez, muito básica. Vivemos num mundo onde, aproximadamente, 33% das pessoas se colocam, se nomeiam como cristão. isso é uma população muito grande, são aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de vidros. Aqueles que se dizem cristãos. Agora, se nós considerarmos, portanto, aqueles que já ouviram, de alguma forma, a respeito deste personagem histórico, real, que é Jesus Cristo, nós estamos diante de uma esmagadora maioria. mesmo aqueles que professam outros deuses, ainda consideram o Senhor Jesus como um grande mestre, quem sabe, como os muçulmanos fazem, um profeta. É verdade, um pouquinho menor que o Maomé, mas um profeta. Portanto, não é uma data que se possa, à luz do que nós consideramos, portanto, como um momento de celebração, se esconder. Estamos, portanto, nesse momento. Mas o que mais chama a atenção de tudo isso é que, por mais que a pessoa de Jesus seja falada, conhecida, o que se sabe a respeito de Jesus continua sendo, portanto, um grande problema. O desconhecimento a respeito de quem é, de fato, Jesus Cristo é algo impressionante. Que, no certo sentido, reforça toda a lição que eu penso que o Espírito Santo preservou para nós desse texto de Matheus. Que, de fato, estamos diante desse conhecimento. A pessoa e a obra de Jesus têm sido objeto de tanta distorção, de tanta deturpação, o desconhecimento a respeito da pessoa de Jesus é tão real que nós, convivendo com as pessoas, vemos isso. Não há um aniversariante mais desconhecido da grande maioria das pessoas. Hoje, por não se querer, de fato, conhecer quem é Jesus, se fala a respeito da magia do Natal, do Espírito do Natal, ou de qualquer coisa nesse sentido. E Jesus Cristo continua sendo, portanto, desconhecido da grande maioria das pessoas que vivem ao nosso pedó. E há uma razão espiritual para isso. Há um grave problema espiritual. Conhecer Jesus é a questão mais relevante, mais urgente da vida de qualquer ser humano. O texto que nós lemos é precisamente um tema, um texto que trata exatamente sobre isso. E se encontra exatamente naquele gênero literário mais específico para nos falar a respeito de Jesus. É verdade. De Gênesis e Apocalipse nós encontramos Jesus. Ele é o tema único da Bíblia. Ele está presente em toda a Escritura. O Senhor Jesus diante dos seus discípulos chamou atenção para isso. Ao caminhar com os discípulos no caminho de Emmaus descortinou para eles tudo que sobre eles estava nas leis dos profetas dos salvos. Não há um tema portanto aqui mais pertinente à revelação do que quem é Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse Deus resolveu portanto escrever o seu plano eterno que consiste em revelar o seu Filho eterno salvador do mundo. Portanto o que nós temos aqui de fato é um gênero literário específico o evangelho. Interessante que essa palavra quando ela surgiu ainda no Velho Testamento ela representava portanto aqui um mensageiro que trazia uma boa notícia da vitória de um rei do nascimento de um rei de uma conquista era sempre uma boa nova de alegria. Posteriormente a palavra passou a representar não o mensageiro das boas novas mas a mensagem em si e finalmente um registro desta boa nova que seria exatamente os nossos quatro evangelhos. se constitui um gênero literário muito específico singular não há outros semelhantes. Os evangelhos diferem de ato que é uma narrativa histórica. Evangelhos não são história são memórias dos apóstolos é um esboço que o Espírito Santo orientou Marcos Mateus Lucas João para que pudessem comunicar a mensagem a boa nova para diferentes grupos de pessoas. Os evangelhos eles não se complementam eles se suplementam. Eles dizem a mesma coisa por perspectivas e para pessoas diferentes. Não é portanto aqui possível olharmos os evangelhos sem entendermos que eles se constituem uma síntese. Daí a necessidade dos quatro evangelhos. Eles constituem quatro visões para grupos diferentes pessoas diferentes por escritos em tempos diferentes para atender portanto a necessidade de proclamar quem é Jesus. Quem é Jesus? especificamente nós temos portanto aqui no evangelho de Mateus um público específico judeus cristãos eles precisavam saber que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Quando você lê o evangelho de Mateus constantemente Mateus faz um recorte e isto aconteceu para que se cumprisse a existência. O propósito de Mateus é diferente do propósito de Lucas de Marcos e evidentemente de João que temos estudado aqui pelas mensagens do pastor Américo ao longo de mais de um ano. São propósitos diferentes mas a finalidade é a mesma anunciar quem é Jesus. E por quê? Por que foi necessário quatro evangelhos para nos contar praticamente a mesma história? Porque as pessoas precisam ouvi-las de todas as formas de todos os aspectos em todas as perspectivas. para que não haja dúvida de quem é este Jesus que estava sendo pregado. Sabemos que os evangelhos não foram os primeiros escritos inspirados por as epísticas. Só posteriormente o Senhor inspirou os seus servos a narrar a história de Cristo. E sabemos que nós não podemos enquadrar uma vida histórica linear de Jesus a partir dos evangelhos porque este não é o propósito desse gênero literário. Evangelho ou os evangelhos se constituem proclamação. Proclamação a respeito de quem é Jesus. E o evangelho de Mateus tem essa peculiaridade. Mais precisamente e agora olhando para o evangelho de Mateus ele retrata um momento muito crucial do ministério e o terreno de Jesus. E as informações estão aqui. Jesus Cristo portanto viveu o seu primeiro ano de ministério e alcançou uma grande popularidade. E as pessoas vinham de todos os lugares para o livro. Onde ele passava as multidões e seguiam. E os seus milagres e os seus sinais comprovavam portanto aqui a sua divindade e o seu poder. E essa popularidade toda levou ao equívoco e levou principalmente a que é um problema. Depois da segunda multiplicação dos pães as multidões queriam coroar Jesus como rei. Eles compreenderam de uma maneira extremamente deturpada o sentido de Messias. Sim, Jesus era Messias. Ele veio para salvar o seu povo. Isso foi proclamado para Maria. o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso foi anunciado por todos os profetas. Isso estava nos salvos. Mas eles entenderam o Jesus que seria o Messias terreno. Eles aguardavam portanto aqui o Messias. Mas o Messias queria libertá-los do domínio de Roma porque muitos deles não se achavam nem necessariamente precisando de um Messias que lhe salvassem da sua alma. Eles consideravam religiosos perfeitos particularmente os fariseus. Eles consideravam servos perfeitos. Adoradores perfeitos. Portanto eles não tinham a mínima possibilidade de acreditar no Messias que viria para salvar essas mãos. Eles queriam uma salvação política terrena. eles queriam um rei guerreiro. E era esse o propósito que eles queriam para coroá-los. Isso faz com que o Senhor Jesus portanto se afaste. E ele se afastou mesmo. Nos diz o texto de Mateus que ele foi para os lados de Cesareia. Portanto ele foi para o extremo norte da Palíria. Para além da Galiléia. Já próximo ao Monte Hermon quase entrando nas terras da Fenícia. Era um lugar extremamente distante e dentro da nossa perspectiva não seria tão distante. Seria aproximadamente 40 quilômetros da Galiléia. Para nós não seria quase nada. Mas naquela conjuntura, naquele contexto Jesus se distanciou das multidões, distanciou portanto do palco da sua popularidade. no relato de Lucas no relato de Marcos nós temos portanto detalhes de que não apenas Jesus se retirou para as bandas de Cesareia de Filipe que era uma cidade muito específica e nós sabemos que isso tem a ver portanto com toda a revelação e com todo o propósito de Deus. Cesareia de Filipe para diferenciar de Cesareia. Nos últimos domingos temos ouvido muito falar de Cesareia porque era a cidade portanto onde o poder de Roma estava concentrado ali na margem do Mediterrâneo. Mas esta Cesareia que também era homenagem a César não era a mesma a Cesareia onde por exemplo lembra-se que ouviram a última pregação do pastor Paulo onde o apóstolo Paulo foi levado para ser julgado. Não, não é esta Cesareia esta é de Filipe um dos filhos de Herodes que reinava portanto numa porção num recorte só da palestina. E ali em Cesareia de Filipe diz Marcos no seu relato paralelo que o Senhor Jesus ainda procurou um lugar de oração. Portanto esse relato retrata não apenas um momento crucial mas um momento muito íntimo de Jesus com seus discípulos distante das multidões geograficamente afastado do povo e agora só ele e o seu discípulo num lugar de oração. Provavelmente esse diálogo que estará aqui ocorreu depois de um momento de oração pelo Senhor Jesus. Depois de terem orado isolados distantes do burbúrio do povo distante portanto aqui daquela multidão que corria para todos os lados que o Senhor Jesus já havia alertado porque eles estavam procurando porque eles queriam pão porque eles queriam o Messias terreno o Senhor Jesus então faz uma pergunta crucial oportuna urgente e precisamente nesse momento faz um divisor de artes. O Senhor Jesus tinha alcançado uma grande popularidade seu nome era conhecido na Judéia Samaria Galileia até os gregos de longe de distante vinham para saber quem era esse Jesus queriam ver Jesus e agora ele se isola porque a compreensão do povo era extremamente aqui antagônica a mensagem do Evangelho eles não haviam entendido absolutamente nada eles viram os sinais e não viram o que ele significava não entenderam o seu significado e agora nesse isolamento íntimo o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem o que é que diz o Espírito essa pergunta ela é oportuna ela é contemporânea porque hoje se fôssemos colocar as respostas possíveis passaríamos um grande tempo aqui só listando os equivos que são construídos a respeito a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus como ele continua sendo desconhecido como por mais que ele seja famoso no sentido de estar presente na mídia nas redes sociais nos livros por pessoas das mais diferentes áreas mas não se sabe quem é Jesus e o Senhor Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos e eles tinham condições de responder porque eles ficavam ouvindo aquilo que o povo falava a respeito de Jesus é bem provável que eles fizeram uma seleção uma seleção evidentemente coerente com o momento de popularidade que o Senhor Jesus estava vivendo no seu ministério e eles trouxeram as respostas portanto aqui não todas evidentemente mas aquelas que provavelmente eles acharam mais interessantes veja que só estão Jesus e os doze foi uma conversa muito íntima e eles trouxeram portanto aqui com muita sinceridade e honestidade aquilo que eles captaram e que ouviram a respeito do que o povo dizia ser o filho do homem e eles disseram uns dizem que tu és João Batista o próprio João Batista queria saber quem era Jesus apesar de que no espírito pelo poder do espírito talvez Jesus ele anunciou corretamente eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mais tarde encontramos João Batista encarcerado mandando seus discípulos confirmar e mandaram e Jesus então recebe o mensageiro de João com a seguinte questão João me mandou perguntar és tu aqueles que estávamos esperando ou devemos aguardar hoje e o Senhor Jesus não deu uma resposta direta convidou João a olhar as evidências os cegos veem os aleijados andam e aos pobres é anunciado o reino de Deus isso confirma quem eu sou mas agora as pessoas confundem Jesus com João Batista provavelmente certamente aqui João Batista já foi decapitado e como havia a profecia de Malaquias que Deus enviaria Elias Deus enviaria portanto aqui o seu mensageiro alguns achavam também que ele poderia ser Elias tá e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas o fato que Jesus estava sendo confundido aqui com alguém que ressuscitava dos mortos alguém que viria portanto aqui do reino selete as respostas estavam extremamente equivocadas e afastavam o conhecimento de quem era Jesus daqui que ele próprio se apresentava mas certamente eram respostas que precisariam ser consideradas mas o Senhor Jesus não as considerou e ele continua e essa continuação é muito mais próxima parece que nos dá a ideia de que Jesus agora depois de ouvir aquelas respostas se aproxima de cada um deles e pergunta e para você e para vocês para vós quem o tem nós não sabemos quanto tempo demorou para que Pedro respondesse mas foi Pedro que falou pelo grupo foi Pedro que falou acreditamos que ele estava refletindo portanto aqui aquilo que todos aqueles 12 mesmo Judas e Escariotes ainda poderiam saber afinal de contas muitos eram ex-discípulos de João Batista e João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quando André foi buscar os seus irmãos ele chegou com essa notícia achamos Messias e quando Jesus chamou Pedro para segui-lo ele o seguiu portanto sabendo mas esse conhecimento dos discípulos era um conhecimento muito próximo da multidão mas aqui não aqui nós temos algo especial que acontece nós temos portanto uma resposta que seria a única adequada e possível todas as outras respostas estariam erradas equivocadas ou pela imaginação humana ou pelo engano da mente humana ou pelas artimanhas do inimigo a única resposta possível é aquela que Pedro deu aqui em nome do grupo tu és Messias tu és o filho do Deus aqui nós temos não a primeira vez que eles confessam isso mas nós temos a primeira confissão de fé na forma portanto que ela sintetiza todo o conhecimento que é necessário para a salvação de qualquer pessoa todo aquele homem e mulher em qualquer lugar em qualquer tempo em qualquer época que alcançou a percepção e pelo Espírito Santo consegue dar essa resposta é um bem-aventurado é a pessoa mais feliz sobre a face da terra alcançou e adquiriu o conhecimento mais essencial da vida porque a resposta a esta pergunta ela não define apenas a nossa vida ela define a nossa eternidade ela define o destino eterno de qualquer pessoa eis a razão porque a resposta se torna tão importante quem sou eu a resposta só pode ser individual porque ela é intransferível nós os pais como gostaríamos de poder gerar essa resposta para os nossos filhos mas sabemos que é impossível nossos filhos vão ter que alcançá-la pela mesma graça que foi depositada em nossos corações nós não temos como transferir para os nossos entes queridos quantos de nós não queriam estar com todos os nossos familiares mas o que é que os afasta de estar aqui porque eles ainda não sabem quem é Jesus eles ainda não sabem quem é Jesus as respostas a resposta de Pedro portanto ela acaba suscitando uma declaração de Jesus maravilhosa Jesus então volta-se para Pedro diz tu és feliz Simão Barjonas porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram mas meu pai que está nos céus em primeiro lugar nós temos que considerar portanto aqui que esse contexto era necessário para entendermos a urgência e a relevância dessa pergunta mas o conteúdo é tão óbvio no sentido de que ele é tão simples Jesus é o Messias Jesus é o ungido foi aquele que Deus ungiu antes da fundação do mundo para ser o nosso salvador e esse que há de ser o nosso salvador não é um profeta qualquer não é um profeta que vai vir portanto aqui do passado não a pessoa de Jesus é singular ele é o filho eterno do Deus eterno ele é o filho do Deus vivo a ênfase aqui no Messias era exatamente que a população queria pela sua necessidade aqueles que estavam equivocados queriam um salvador político aqueles que estavam portanto cansados e oprimidos teriam Jesus o salvador das suas almas mas mais do que o Messias mais do que o salvador de todo aquele que crê Jesus é o filho de Deus é o filho do Deus vivo do único Deus vivo e verdadeiro ele é o filho eterno como lemos em hebreus eu hoje te gerei Jesus é o eternamente gerado ele nunca pode ser confundido com nenhum outro ser a singularidade da pessoa de Jesus alcançar essa resposta que a nossa mente não consegue compreender é um evento espiritual poderosíssimo o que o Senhor Jesus diz é que a origem dessa resposta não é fruto do conhecimento natural não é fruto portanto de um estudo exaustivo intenso e profundo da mente humana ainda que a mente humana procure esquadrinhar entender tudo aquilo portanto que esse livro revela que é a Bíblia nenhum ser humano vai alcançar a percepção de quem é Jesus se não houver um ato sobrenatural de Deus um supremo ato sobrenatural é um conhecimento portanto espiritual que vai nascer e vai ser colocado na mais profundidade da nossa alma num lugar onde nada vai poder tirar aquele que crê a partir de uma revelação de Deus não aquele que tem um assentimento intelectual ou aquele que teve portanto um acúmulo de informações não mas a verdadeira fé é um milagre e ela ocorre no mais profundo da alma e nunca vai poder ser tirada de lá porque ela vem mais elevada do céu é aquele momento onde Deus olha para os seus escolhidos e diz haja luz e a luz brilha na mais profunda as trevas da nossa alma para nunca mais se apagar é um milagre tremendo há mais poder revelado em Deus para que possamos crer do que para criar todo o universo há mais luz do que em todas as estrelas os bilhões de estrelas isso que o senhor Jesus chama atenção tu és feliz porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso mas meu pai está no céu é da economia de Deus produzir fé em nossos corações se estamos aqui crendo nós devemos nos prostrar e agradecer pelo grande milagre que foi realizado na nossa vida orando para que esse milagre se repita e alcance nossos entes queridos e isso é fácil porque se nos alcançou porque não pode alcançar outra pessoa mas isso depende demanda portanto aqui do poder da graça e da misericórdia de Deus ou na linguagem do apóstolo Paulo não depende de quem quer não depende de quem corre mas de Deus usar das suas poderosas misericórdias das suas profundas misericórdias é quando Deus tem misericórdia de um homem e de uma mulher que ele determina haja luz e essa pessoa pode crer e o brilho da graça resplandece no nosso coração o apóstolo Paulo na sua linguagem diz que o nosso Deus resplandeceu em nosso coração o nosso Deus resplandeceu Deus nos deu essa luz para que possamos ver na face de Cristo a glória de Deus mas ele diz que Simão é feliz primeiro porque ele foi objeto de uma graça particular individual veja bem que o Senhor Jesus não faz dessa questão uma questão geral ele não diz vocês são felizes para os outros ele se volta precisamente para Pedro porque a salvação é sempre algo individual é um milagre pessoal acontece portanto em cada indivíduo que é exposto a essa luz ele diz também que essa verdade vai marcar profundamente a vida de Pedro ele diz também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja nós na verdade somos parte constituinte da igreja parte constituinte da igreja que Deus está edificando nós sabemos o quanto esse tema pode se tornar na verdade polêmico o quanto interpretações equivocadas podem nos levar a equívocos não estamos aqui de forma nenhuma desconsiderando que Pedro é pedra sim como todos nós somos parte constituída desse fundamento que é Cristo somos pedras que edificamos a igreja mas longe de nós imaginar que o Senhor Jesus estava se referindo que a sua igreja seria edificada sobre Cristo seria um absurdo um absurdo rapidamente portanto dissipado porque este mesmo Pedro que faz essa declaração tão profunda por obra e graça do Espírito Santo este mesmo Pedro já ainda neste momento vai quando o Senhor Jesus explicar o que significa acreditar que ele é o Messias Pedro vai voltar para Jesus e diz não não pense isso a teu respeito e o Senhor Jesus vai voltar para esse mesmo Pedro e dizer a reda de Satanás o mesmo Pedro não é sobre esse homem frágil fraco semelhante a nós que a igreja pode ser erguida edificada não só há um fundamento é Cristo mas todos nós pela graça de Deus somos alcançados por essa verdade como pedras construindo essa igreja esse é o sentido do texto aqui mas o Senhor Jesus continua digo que tu és Pedro e sobre esta pedra este fundamento edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalencerão contra ela obviamente que portas do inferno aqui não significam o mal não porque são as portas da morte as portas da morte não prevalencerão contra a igreja a mensagem da igreja é mensagem de vida o evangelho é vida e não há portanto poder na morte para conter o evangelho dá vida a mortes e prevalece todas as vezes que o evangelho é pregado pela misericórdia de Deus algum creio foi resgatado do mais profundo poder da morte é impossível as portas da morte as portas do reino dos mortos nesse sentido de inferno é aquilo que aprendemos no nosso credo Jesus desceu ao Hades desceu ao reino dos mortos para exatamente proclamar a vida e quando ele ressurgiu e sempre quando eu penso na ressurreição eu sempre penso no momento da ressurreição para que se cumprisse as escrituras Jesus teria que estar morto até o terceiro dia mas nem o relógio atômico mais preciso poderia marcar o momento da ressurreição ou foi que foi nos milésimos dos milésimos segundos do terceiro dia por uma razão muito simples a morte não podia mais retê-lo nem um milésimo de segundo e é isso que o apóstolo Pedro diz no seu sermão ele ressuscitou porque a morte não podia mais contê-lo retê-lo e aqui é exatamente esse poder do evangelho o poder do evangelho invade o reino dos mortos e vai e alcança os mortos e da vida a igreja está na ofensiva o evangelho é o ataque do reino de Deus ao reino da morte a igreja quando anuncia o evangelho de Jesus ela anuncia a vida e as portas do reino dos mortos as portas do inferno não podem prevalecer assim como as trevas por mais densas que sejam não podem prevalecer a um simples fiato de luz mas o senhor Jesus continua falando a respeito desses sinais que acompanham aquele que confessa que Jesus é o Cristo filho de Deus primeiro ele se constitui como parte da igreja segundo ele se constitui por alguém que tem a palavra da vida e terceiro ele tem também a palavra da morte dar-te as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus esse é o poder que o evangelho tem esse é o poder quando o evangelho é pregado aroma de vida para a vida aroma de morte para a morte nós sabemos que quando pregamos o evangelho ou as pessoas estão a um passo do céu ou a um passo do inferno porque ao pregarmos o evangelho a resposta que se requer é quem é Jesus para você quem é Jesus para você Jesus é o seu salvador ele é o salvador do mundo mas ele é o seu salvador Jesus é o filho de Deus do Deus vivo e verdadeiro portanto essas chaves que estão postas aqui constituem ainda aquilo que vai ser acrescentado na própria revelação quando Pedro revelou na verdade ele revelou a essência mas esse Cristo que foi revelado é o Cristo a quem o Pai revela é o Cristo que edifica a igreja é o Cristo que tem as chaves do reino do céu este é Jesus ele é o filho do Deus vivo ele é aquele que edifica a igreja ele é aquele que tem as chaves do reino é aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos e ainda nessa intimidade nesse momento tão peculiar o Senhor Jesus faz uma advertência aos seus discípulos diz o versículo 20 então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele Cristo a primeira vista parece uma grande contradição o que é que está acontecendo aqui primeiro Deus revela a Pedro a essência e a profundidade do conhecimento de quem é Jesus Jesus é o Cristo o filho Deus vivo e agora o Senhor Jesus diz para Pedro e os discípulos não falarem a respeito disso para ninguém por quê? qual a razão portanto dessa advertência? há algumas questões muito claras aqui e que dissipam qualquer contradição a primeira razão é porque eles próprios ainda não tinham a consciência da dimensão do que significa reconhecer que Jesus é o Messias eles próprios ainda não sabiam só o Evangelho anuncia precisamente o que significa acreditar que Jesus é o Messias é por isso que a partir do versículo 21 o texto que nós não lemos mas que é oportuno ler aqui isso acaba explicando a razão da advertência que Jesus começou portanto um novo currículo para os seus discípulos agora é necessário que eles entendessem o que iria acontecer daqui pra frente que não seriam mais os anos de popularidade muito pelo contrário seriam os anos de grande opressão onde as forças das trevas seja através de Sinédrio seja através da empática dos fariseus viria com todo o seu poder contra Jesus para incriminá-lo para afastá-lo da cruz satanás iria atacar com todas as suas forças nesse momento e atacou-lo minutos após inseminando em Pedro todo um sentimento negativo para Jesus foi preciso que Jesus repreendesse esse ataque satânico então os próprios discípulos precisavam entender o que significava o que significa Jesus ser o nosso Cristo o nosso Messias o que significa quando nós cantamos que ele é ungido de Deus que ele nos salvou o que significa isso e Jesus então a partir desse tempo começou agora não mais se preocupar com as multidões mas agora a ensinar os seus discípulos a respeito de uma verdade que eles precisariam aprender urgentemente e Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém aquele lugar tão tranquilo ali longe do burbulho das multidões da pressão dos fariseus da animosidade dos saduceus não era para sempre eles tinham que sair daquela tranquilidade e ir para Jerusalém onde estava aguardando o sofrimento do calvário cruz morte e o Senhor Jesus disse que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia é isso que significa entender que os discípulos não podiam anunciar aquilo que eles ainda não cumpriram eles não poderiam sair dizendo para os povos olha Jesus é o Messias se eles próprios não sabiam o que significava o que significava a advertencia foi para que eles não estivessem falando ou estivessem deturpando o sentido real do que significa a afirmação de que Jesus é o Messias o que significa o Cristo é uma afirmação profunda verdadeira mas não significa necessariamente que ao afirmar isso você tem a dimensão do que significa aquilo que você está proclamando só o Evangelho pode fazer isso quando anuncia a cruz eis a razão porque os apóstolos e particularmente Paulo aonde chegasse afirmavam decidir nada a saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado esta é a mensagem da cruz não há nada mais distorcido do que a mensagem da manjedoura sem a cruz não há nada mais deturpado do que esquecer que aquele bebê que nasceu naquela manjedoura nasceu para morrer nasceu para morrer e pagar os nossos pecados isso significava ser Messias por isso o Senhor Jesus faz a advertência eles ainda não sabiam com precisão o que tinham portanto aqui recebido do Pai até porque o Senhor Jesus ainda não tinha passado pela sua obra era preciso primeiro que a cruz fosse hervida para que a mensagem do Evangelho se completasse a boa notícia do nascimento de Jesus Cristo ela é apenas metade da boa notícia o complemento da boa notícia é que ele nasceu para morrer para nos dar vida de vida eterna quando e nós vamos ver isso provavelmente daqui a alguns domingos quando João encerra o seu Evangelho ele faz exatamente esse apontamento olha muitas coisas Jesus disse muitos milagres ele fez e não estão escritas nesse livro nem estão escritas nenhum dos Evangelhos porque se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus disse tudo o que Jesus fez falta livro não teria livro suficiente mas aquilo que nós escrevemos aquilo que eu escrevi no meu Evangelho tem uma finalidade para que creia que Jesus é o Cristo e que crendo você tenha a vida de vida eterna a mensagem não poderia ser pregada de Jesus Messias sem vivenciar Jesus sendo o Messias tendo sofrer nas mãos de Pontos Pilar como vimos nos últimos domingos com toda descrição inspirada que João faz ela estar muito aquém ainda do que aconteceu o sofrimento a dor a amargura o fel o veneno não poderia ser descrito em palavras quando o Senhor Jesus pede para que o Pai afastasse o cálice é porque o Senhor Jesus sabia da dimensão do que o que ele estava lhe esperando ele não estava temendo as chicotadas os socos os pregos isso não era o que ele temia o que ele temia era aquele momento terrível aquele momento doloroso onde sobre ele estivesse todos os nossos peitos o santo dos santos se fez pecado ninguém consegue demonstrar explicar isso a nossa mente não teria condições de tentar nos levar a pensar o que é que isso significa impossível impossível portanto os discípulos teriam que se cumprir eles ainda não tinham todo o conteúdo da história para anunciar a boa notícia é verdadeira mas ela ainda está incompleta por isso o Senhor Jesus faz aqui essa advertência em segundo lugar por que a advertência porque as pessoas não entenderiam o sentido real dos discípulos e se os discípulos saíssem por aí dizendo olha ele é o messias ele é o messias eles voltariam com toda a força para tentar coroá-lo e tentar fazer com que ele fosse um líder político para destronar Roma e libertar Israel portanto aqui do domínio do império eles não teriam condições de anunciar precisamente o que eles estavam querendo dizer e a multidão continuaria confundindo Jesus com qualquer dos profetas com um rei político com um salvador humano não isso não é evangelho só a genuína pregação do evangelho pode produzir esse princípio só quando pregamos o evangelho é que de fato nós damos condições para que aquele a quem Deus determinou o dom da fé possa cair porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e o que diz a palavra de Deus que Jesus Cristo veio a este mundo veio para morrer ele é o servo sofridor o filho de Deus é o filho do homem deveria pagar portanto aqui por todos aqueles a quem Deus quer fazer seus filhos que a todos que receberam deu Deus o poder de serem feitos filhos de Deus portanto quem é Jesus não é apenas a resposta mais crucial e mais urgente quem é Jesus é a pergunta portanto que torna o evangelho necessário de ser pregado essa é a essência é isso que faz a igreja coluna e baluarte da verdade é por isso que o evangelho tem que ser pregado a todos os povos tribos e nações e quando este evangelho for pregado ao último ser humano deste planeta que então virar o fim a nossa escatologia ela está diretamente em sintonia com o nosso serviço de promover o reino se há uma forma de apressar entre aspas bem destacadas a vinda do reino é pregando o evangelho porque será pregado esse evangelho por todo o reino e então virá o fim assim nos diz o senhor Jesus e quando pregamos o evangelho pregamos essas duas verdades essenciais primeiro que Jesus é o Cristo que Jesus é a oferta de Deus pelo nosso pecado que Jesus é aquele que foi portanto comissionado por Deus para sobre ele levar todas as nossas mazelas e nos apresentar diante de Deus santo que a sua justiça é perfeita ele vai cumprir cabalmente toda a lei ele vai sofrer a morte de cruz para nos dar vida e vida eterna essa é a primeira mensagem do evangelho mas não podemos perder de vista que esse messias não é apenas um homem que viveu talvez uma vida muito próxima da perfeição que fez coisas grandiosas pelo poder do Espírito Santo ele fez que este Jesus este messias é o filho do Deus vivo é a divindade é a paternidade expressa é aquele único homem que pode de fato afirmar eu e o pai somos um eu e o pai somos um é aquele que Deus dos céus no momento do batismo rasga os céus e diz este é meu filho em quem tenho todo o meu prazer essa relação entre Jesus Cristo e o pai ela é singular é uma singularidade nós sabemos que Deus é nosso pai mas Deus não é nosso pai como é o pai de Jesus na verdade nessa perspectiva nós somos irmãos de Deus mas ele é o filho ele é o filho e ele não se confunde se fôssemos descortinar hebreus aqui o autor de hebreus mostra isso ele não se confunde com nenhum anjo porque a nenhum anjo Deus diz senta-me à direita e colocarei tudo no estrado de seus pés a nenhum somente a Jesus ele é superior aos anjos superior aos profetas ele é o filho do Deus vivo é isso que nós anunciamos e se há uma razão portanto para nos alegrar sempre com a vinda de Jesus Cristo é porque essa vinda de Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna e quando anunciamos isso nós sabemos portanto que para que as pessoas creem para que você possa crer para que você continue crendo foi realizado um hábito profundo poderoso do Deus vivo que nos fez crer que o seu filho é o nosso Messias e como alguém já disse que benção para nós que maravilha que o nosso salvador é o nosso advogado que aquele que morreu na cruz por nós está direito do Pai e percebido não há segurança maior nessa vida não há nada mais primoroso para proclamar que Jesus o Cristo Jesus o filho de Deus é o meu salvador é o seu salvador é o nosso louvado seja o seu nome antes de passar a palavra para o ouvido sede queria cantar com os irmãos o hino 240 para o o o Amém.